Olá pessoal do Educacional Pleno, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma questão do vestibular 2019 da Unicamp, prova da segunda fase, prova de matemática. Antes de iniciarmos, pedirei que façam a sua inscrição no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho e claro, eu pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Bom, para eu fazer esse cálculo, eu primeiro preciso descobrir o valor da altura. Eu já vou explicar o procedimento do cálculo da área, mas antes vamos ver aqui o cálculo da altura. Qual fórmula eu vou utilizar? Vou utilizar a fórmula do volume do cilindro. Então, v é igual a πr² vezes h, é a área da base, que é um círculo, vezes a altura do cilindro, beleza? Que eu não conheço. Agora é o seguinte, esse v vai ser igual a 1 litro. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Se você quiser transformar isso aqui em centímetros, e é a forma como eu recomendo fazermos a questão, eu vou multiplicar por 10³, certo? 1 decímetro cúbico equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, é 1.000 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque o raio é dado em centímetros. Então, eu tenho que trabalhar com unidades correspondentes. Então, eu vou fazer aqui a igualdade. 10³ centímetros cúbicos é igual a π vezes o raio ao quadrado, então, agora é 2², 4, vezes a altura h. Bom, vamos isolar o h. O h vai ser igual a 10³ dividido por 4 vezes π. Ó, vamos deixar um pouquinho melhor essa fração aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes 10 em cima, dividido por 4 vezes π, embaixo. 100 dividido por 4 vai dar 25, e 4 dividido por 4 dá 1. Portanto, a nossa altura é igual a 250 sobre π, o que? Centímetros. Então, aqui tem que guardar unidade, hein? Unidade de centímetros. Bom, agora eu preciso calcular a área do cilindro. O que é a área do cilindro, né? Bom, a área do cilindro é composta por três atributos. Dois deles são essa parte circular. Onde estão essas partes circulares? Na base e no topo do cilindro. Então, você tem duas tampas, vamos assim chamá-las. Essas tampas têm o raio exatamente igual ao raio do cilindro, né? Que é o R. Então, qual é a área desse círculo aqui? É 4π, certo? Que é πr². Então, é π vezes 2 vezes 2, 4π. O que? Centímetros quadrados. Guarde isso. Beleza, essa aqui eu vou chamar de A₀, que é a área da circunferência. Agora, olha só, eu vou olhar aqui para o outro atributo da área do cilindro. É um retângulo. Esse retângulo vai ter uma altura H. Então, esse lado que eu estou aqui indicando em azul, corresponde a este, entre aspas, lado do cilindro. Tá bom? Agora, eu preciso da outra dimensão aqui. Por quê? Eu preciso calcular a área do retângulo. A área do retângulo é lado vezes lado. Então, quem é essa parte verde? É simplesmente tudo isso aqui. O perímetro do círculo. Então, vamos ver. Quem é o perímetro do círculo? O perímetro do círculo é 2πr. Neste caso aqui, o perímetro é 2 vezes 2π. Então, é 4π. Ele é numericamente igual à área. Tá certo? Mas, olha só. Então, aqui a gente vai colocar 4π. Então, qual é a área do retângulo? É lado vezes lado. Bom, a altura, eu já calculei, é 250 sobre π. Eu vou utilizar esse valor, por isso que eu fiz aquela conta toda. Então, a gente tem 250 dividido por π e eu multiplico por 4π. Olha que interessante. O π vai embora com o π e a gente vai ter uma área de quanto? De, ó, 25 vezes 4 dá 100, vezes 10 dá 1.000. Então, isso aqui é 1.000 centímetros quadrados. Essa é a área da parte lateral do cilindro. Qual é a área total, finalmente? Então, a área total, ela é 1.000 centímetros quadrados, mais 2 vezes o a zero, porque são duas áreas de circunferência. Uma aqui na base e uma no topo. Então, 2 vezes 4π, que é 8π. Portanto, este é o valor da área. Isso aqui é dado em centímetros quadrados. Agora, no item B, determine o valor de D no caso em que RHD seja uma progressão geométrica. Muito bem. Eu estou aqui adicionando duas informações. Então, lembra? Falava que o D é tipo uma diagonal, certo? Vamos identificar estes caras aqui na figura plana. Então, o H, evidentemente, é a altura do triângulo. Como o H é a altura e faz 90 graus aqui, então é um triângulo retângulo. A diagonal em si é a hipotenusa, então é D. E quem que é aqui o outro cateto? Não é R, mas 2R, certo? É o diâmetro. Então, aqui é 2R. Além disso, eu vou adicionar aquela informação da progressão geométrica. Então, eu tenho RHD que formam uma progressão geométrica. O que significa isso? Que eu posso fazer o seguinte. R é o primeiro termo da progressão. O segundo termo, que é o H, vai ser R vezes um cara chamado X, que é a razão da progressão geométrica. E o D vai ser o H vezes X. Então, ele vai ser, na verdade, RX ao quadrado. Então, em vez de escrevermos RHD, a tripla será R, RX e RX ao quadrado. Na verdade, se a gente quiser deixar um pouco melhor, já para não ficar muito literal, a gente vai ter 2, que é o raio, 2X e 2X ao quadrado. O raio é 2, conforme o enunciado. Então, agora, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, trocando H por 2X e D por 2X ao quadrado. E aqui, em vez de 2R, eu vou colocar 4, porque é 2 vezes 2. Então, aqui eu ponho o valor 4. Como que fica, então, com Pitágoras? Então, fica D ao quadrado igual a 4 vezes 4, então, dá 16, porque é 4 ao quadrado, mais H ao quadrado. Agora, D é 2X ao quadrado. Então, 2X ao quadrado elevado ao quadrado é 4X à quarta. Aqui fica 16. E o H? Bom, o H é 2X. Então, tudo isso elevado ao quadrado dá 4X ao quadrado. Como é que fica essa equação? A gente vai dividir tudo isso por 4 e vai passar tudo para um lado só. Então, fica X à quarta menos X ao quadrado menos 4 igual a 0. Isso aqui é a famosa equação biquadrádica. Se nós pusermos aqui Y igual a X, eu vou ter uma equação do segundo grau da forma Y ao quadrado menos Y menos 4 igual a 0. Fazendo o Bhaskara, ocorrerão aqui duas soluções para o Y e você vai só pegar uma solução. Y é igual a 1 mais raiz de 17 sobre 2. Tudo bem? Agora, note o seguinte. Qual era a pergunta? A pergunta era, determine o valor de D, certo? Quem que é o D? O D, você sabe que é o 2X ao quadrado. Agora, quem que é o X ao quadrado? É o Y. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes Y. Então, basta nós multiplicarmos toda essa fração aqui por 2. 2Y é a mesma coisa que 1 mais raiz quadrada de 17. Então, essa é a resposta correta do exercício. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. E, claro, pediria para que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, ativando as notificações. Bons estudos e até mais! Bons estudos e até mais! Legenda Adriana Zanotto